Live Artista em Foco Aí meus senhorinhos, meus amigos Aqui quem fala é Bequinho Tico do Alegre, vem fazer um convite Pra vocês, nesta semana agora Tem Artista em Foco Com o tema Cultura Calcaenense Lá no geral, não percam Venham, venham, venham É, Artista em Foco Cultura Calcaenense Não percam Via Youtube, KK Abreu E Facebook, Talento em Foco